A Procuradoria-Geral da República anunciou a abertura de uma investigação sobre legado aos benefícios patrimoniais decorrente da nomeação do Cónsul Honorário de Cabo Verde na Flórida, nos Estados Unidos da América, para a Procuradoria-Geral em causas tão factos suscetíveis, e citamos, de integrarem por hora a prática do crime da corrupção previsto e punido pela legislação penal cabo-verdiana, fim de citação. O comunicado da PGR diz que decidiu avançar com a investigação em prol dos princípios de transparência e de publicidade, visando assegurar a prestação do esclarecimento público e o dever de informação. O comunicado termina dizendo que fim da investigação que ocorre nos termos do Departamento Central de Ação Penal da Procuradoria-Geral da República, será tornado público o sentido do despacho de encerramento da instrução que decorre em segredo de justiça.